Pelo segundo ano consecutivo, o estádio Cidade de Coimbra recebeu a final da Taça de Portugal. Uma vez mais sem adeptos, mas com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Frente a frente, duas equipas que se defrontaram pela primeira vez na final da prova. Minutos iniciais muito equilibrados. Um jogo que fica marcado por este lance aos 17 minutos. Foi assinalada falta a Elton Leite fora da área. Nuno Almeida dá vermelho direto ao guarda-redes do Benfica. Muitas dúvidas se Elton Leite toca em Alain Ruiz, que não estava a ir na direção da baliza. O árbitro a decidir sem recorrer ao monitor e sem intervenção do VAR. É a primeira expulsão de um guarda-redes numa final da Taça de Portugal. As águias ficaram reduzidas a 10 unidades, com o Vlaco Dimes a assumir a baliza depois da saída de Pizzi. Aos 28 minutos, primeiro remate enquadrado no jogo de Galeno para a defesa segura de Odissejo Vlaco Dimos. Aqui, grande corte de Otamendi a evitar o golo de Ricardo Horta. Um lance que começou com uma falta de Castro sobre Weigel. Aos 45 minutos esteve à vista o golo do Benfica. Remate de Seferovic, bola a ser desviada e a passar muito perto da baliza. De seguida, foi a vez de Weigel para a defesa de Mateus na cara do golo. Segunda ocasião consecutiva e a jogar com menos um jogador. No melhor momento do Benfica no jogo, surgiu o golo do Braga. Lucas Piazzone, de pé esquerdo, a fazer o chapéu Odissejas. 1-0 ao intervalo. O início da segunda parte ficou marcado por grandes defesas de Odissejas Vlaco Dimos e algumas ocasiões de golo para o Braga. Os benhotos que aqui podiam ter aumentado a vantagem no jogo para 2-0 por Abel Ruiz. Jorge Jesus mexeu na equipa, entraram no Tavares, Rafa e Darwin. Aos 68 minutos, atrapalhação na grande área. Rafa aparecer à frente de Mateus, mas a não conseguir desviar. A 8 minutos dos 90, entrou ainda Chiquinho para o lugar de Morato. Já em cima do apito final, grande defesa de Odissejas a negar o golo a Abel Ruiz. A terminar, Ricardo Horta a cimentar a vitória do Braga por 2-0. Rafa a pedir falta no início da jogada, mas Abel Ruiz a assistir para o remate certeiro do antigo jogador do Benfica. O jogo terminou com a expulsão de Lucas Piazzone, de Tarabto, e com os ânimos mais exaltados. O Benfica ainda podia ter reduzido aqui por Rafa a cruzar para o interior da área e Chiquinho, de pé esquerdo, arrematar para fora. 2-0 foi mesmo o resultado final do Braga a vencer a terceira taça de Portugal do Palmarés.